E aí E aí Dinotamente Insult love fuck E se eu te conto Não sei como eu vou falar Quantos me viraram as costas Quantos me sacaram Cedra em mim Quantas vezes pensei em desistir Pra continuar Mas eu te conto que não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas quantas vezes eu não tenho cara Mas não parei no meio do mundo Se eu tivesse parado Voltava no tempo Seria só tempo perdido E com letras, com letras, entrevistas E o dia iria chegar Ah, mas chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Lugar ruim, uma boa da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quero Vê minha mãe sim que eu fico feliz Vê minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é Ver você feliz Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade Minha felicidade é Ver vocês Feliz Minha felicidade é Ver vocês Feliz Alô pai, alô mãe Alô pai, alô mãe E aí mãe, tudo bem com a senhora? Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te conto a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado Voltava do zero E seria só tempo perdido E com letras do litro Escrevi sem caneta Que o dia iria chegar Alô mãe Chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis É minha mãezinha e meus irmãos felizes É minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai Alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy